Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn e eu tô aqui já na sequência do episódio passado é porque eu tenho que eu preciso estabilizar esse troço aqui né não posso simplesmente aparecer no episódio seguinte falar não deu tudo certo eu tá todo mundo curado tudo ok a galera gente boa ninguém reclamou preciso fazer isso aqui bom a máquina colhe muito melhor do que a Samanta talvez a Samanta já ir fabricar o antibiótico seja melhor vamos ver aqui se ela vai falhar não ela não falhou lá pegou pneumonia como é que ela pegou pneumonia mano tá 31 graus não vai embora não vai ficar aqui colhendo olha o cacto e você transporta o limo de cacto mano ela pegou pneumonia 30 não dá não dá para acreditar tem alguma coisa errada esse planeta aqui deve ter alguma bactéria aí não é possível a quantidade de antibiótico necessário aumenta conforme a gravidade da doença bom pelo menos eu tinha bastante cacto aqui fora para colher né selvagem e ainda tem mais um pouco aqui que já tá quase pronto para colheita e o crescimento já tá em 100 por cento Samanta já tá levando esse aqui também tá pronto para nós aqui só pode cortar eu acho que não tem mais cacto aqui em volta não viu decidi ah não tem aqui ó bom beleza antibiótico não vai faltar antibiótico vai faltar não ó tem mais aqui ó mas mesmo assim gasta muito gasta muito tem que ter uma plantação gigante desse cara que eu acho que eu vou até fazer outra aqui aqui já já vou puxar para cá já vou estender para cá dois campão aqui meu bagulho tá louco eu mandei isso embora vai colher mais cacto tem que ser micro gerenciado mesmo agora aqui porque o negócio tá feio viu lá lá o Queen compulsão alimentar resfriado mano por que que eles estão ficando resfriados eu não tô conseguindo entender isso ainda ó em termos de equipamento tá todo mundo pelo menos com o básico agora né coisa que eu não tava antes bom 25 ela trouxe mais 45 ficou com 70 já vem aqui já faz antibiótico certo a menina lá tá colhendo mais não é para transportar numa desse transportar uma desse colher aí aqui por enquanto não dá mais para dar assim tem mais para colher ali Queen colapsou tá com fome resfriado e pneumonia moderada por enquanto um antibiótico é de vontade que tá acamado ainda a Katina também a duas infecções a máquina também pegou uma pneumonia não sei como e o talas tá com pneumonia moderada já infecção leve na perna esquerda tá vamos acelerar e aí eu acho que ela vai pegar tudo aqui né ela vai transportar esse aqui também eu acho vamos ver a droga cansaço extremo bom ela vai ter que dormir ali pode criar mais antibiótico se ela vai ter que eita desmaiou também de cansaço o negócio tá feio galera o negócio tá feio não tá bom não não já que você tá indo embora transporta o brilho primo tem mais aqui mas tem mais 15 beleza que eu faço mais dois antibióticos com essa com essa remessa aqui que ela tá levando e a Samanta já consegue completar aqui é mais uma remessa de e os bichos estão faminto mas desculpa tá gente eles vão ter que morrer eu tenho coisa mais importante aqui na frente aqui para ser feita certo eu preciso de prioridade no tratamento do Edmon porque ele tá com pneumonia severa e agora usa dois antibióticos para curar ele já deu ruim já a catina também tá zoada ok terminou um eu queria mais um ele vai curar a catina mas eu não quero quero que a catina cura o Edmon eu largo antibiótico você catina cura o Edmon não não é para curar a mac meu filho é bom apesar que ela colhe né deixa ele bom amar que agora não tá mais doente vamos mandar ela colher os cactos aqui ó tá muito micrado isso aqui ó ó e a erupção solar agora nesse momento que que vai acontecer vai ver um ataque brabo vai ver o ataque brabíssimo mano eles simplesmente estão ignorando curar o o rapaz ali ele tá com a pneumonia severa e ele vai morrer o Edmon vai morrer não vai dar tempo não tem como aí a Max colapsou a Mac colapsou aqui meu Deus do céu velho tá muito ruim isso aqui mano o Edmon o bicho é é brabo viu porque ele desenvolveu imunidade contra a pneumonia ele não morreu não foi curado ele chegou na hipotermia severa e ele desenvolveu imunidade esse maldito ele não morreu e aí temos aqui uma pneumonia moderada ou seja então isso quer dizer que ele não pega mais eita caramba animais agressivos bom aí então agora eu tenho um problemão hein eu tenho um problemão porque tô com cinco dispositivos desabilitados por causa de erupção solar eu vou ter que acelerar e rezar agora porque o bagulho vai ser louco quando vier esse ataque deixando a galera descansar para ir lá e colher mais antibióticos ele desenvolveu imunidade o bicho é bruto e o suprimido é quando usa remédio tá suprimido é remédio Ok animal enfurecido ataque de animal e meus bichos estão com fome tá vamos lá vamos levar aqui os cara para cá os meus dromada estão atacando lá a base ele tá com fome não tá pronto para colheita ainda aqui a comida deles vou ter que atacar esse bicho aqui mano já era GG para ele já era cadê os bichos estão vindo bom esse dromada aqui era o macho o que que ele era o zero macho só tinha um tá bom vou talhar ele né pelo menos isso putz mano tá muito ruim cara é opção solar o Edmund era para ter morrido né só não morreu por vocês vão atirar nos bichos não a bom vixe defletido isso bala neles aí bom esses aqui estão vindo na frente a maioria vai vai morrer queimado né bala neles o problema é esses aqui ó deixa eu já focar neles já é isso agora esse aqui boa ativou ali nice e tá vindo os grandão aqui ó perigosíssimo aí eu lançar chama tá funcionando aqui ó morreu um morreu o outro agora não não onde vocês vão e não vocês vão é aqui ó o outro descendo a escada aqui ó não mano onde é que vocês vão mano meu deus do céu estão tomando tiro de bobeira é esse aqui meu amigo aí morreu agora esse aqui nasce ou bicho batendo aí eu zerro ela tomou agora esse aqui toma agora esse aqui caramba o jogo não tá dando boi para mim não tá o jogo tá maluco comigo tem um ataque de animal ainda que é do meu próprio dromada lá ó vai morrer também hoje eu não tô de brincadeira não bala nele pronto vai se lascar dispensa todo mundo vamos ver como ver como é que tá a saúde deles aqui ok pneumonia 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 suprimida mas não foi o suficiente o furo de espinho hipotermia pneumonia suprimida mas também não foi o suficiente ainda tá de sacanagem né o jogo tá de sacanagem o jogo quer ver o meu fim mesmo não vai ter jeito não mano não tá rolando o gente tá esperando o tratamento ele pode ser tratado aqui já pô e aí ele volta e já vai cozinhar é muito ataque um em cima do outro pode cozinhar Edmund ele tá deixando as coisas pela metade ali não tá cozinhando faz a sopa vegetariana aí e agora faz a sopa de carne eu tirar esses avisos tudo aqui todas as minhas armadilhas foram desativada o talas o talas ele tá bem mano ele só tá com pneumonia pneumonia a mac também pneumonia mas foi suprimida aí você sabe não sabe se tá bom se tá ruim vai lá colher mais mais cacto para gente vai eu deveria botar o talas então para verificar os escombros aqui ó deveria botar ele para fazer isso porque pelo menos eu tenho a chance de encontrar uns kit médico alguma coisa assim tá difícil a mac colhendo aqui transporta tudo para lá e dá para fazer mais um antibiótico beleza depois eu volto para colher mais não 28 isso aqui eu não quero e vasculha mais acho um kit médico aí mano para nós alguma coisa assim o Edmund colapsou mas deu tempo dele fazer a comida foi beleza mas ele colapsou com opção alimentar tá comendo que encontra na frente ó bom pelo menos ele ele achou metal né o talas como é que tá as outras hipotermia tempestade e eu tô no meio do verãozão no 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 eita pomba caiu um raio bem aqui no holofote o caramba tá tomando dano minhas coisas tudo socorro mano o jogo tá querendo me matar deixa eu ver se eu consigo fazer mais antibiótico é episódio de de não fazer nada né esse aqui né Episódio ficar de um lado para o outro igual um maluco aí manusei as armadilhas aí por favor se vier um ataque eu tô zoado se vier um ataque aqui beleza o Edmund tá com indigestão Ok suprimida beleza Mac tá de boa o Queen tá de boa Samantha tá de boa beleza ninguém mais tá doente e agora vai acho que agora vai ó o Queen tá conseguindo terminar agora essa área aqui de produção a galera tá produzindo mais roupas deixa eu ver aqui que tem mais aqui e eu vou manter o Talas fazendo não deixa ele lá deixa ele descansar aproveitar que eu consegui aqui fazer alguma coisa beleza pelo menos né eu pensei que ia dar GG tá eu jurava que quando eu vi o Edmund com pneumonia severa eu falei e agora vai de hoje ele não passa nossa as roupas estão ficando todas prontas aqui ó calças e e botas certo para não faltar e aí depois é o chapéu não é não camisa e aí por último as de carbono mas ninguém tem fabricação 5 para fazer as de carbono precisa de criação 5 ninguém tem ainda espero que ninguém mais fique doente que eu passei um perrengue aqui tá eu acho que eu vou fazer o laser agora acho que eu vou meter o laser aqui agora torreta automatizada falta só o laser que se ver a outra daqueles bichos o maldito que voa pelo menos o laser ajuda muito eles ainda estão pegando hipotermia tá o negócio tá louco aqui eu não sei que a torreta aí mano você é o cara eu posso continuar esse frio não tem jeito não vou ter que botar mais uma receita aqui de blusa vou ter que meter um jaquetão aqui com um casaco aqui ó vou ter que meter um casacão ao punho alcançou construção 9 beleza estão produzindo agora as camisas e o quinta quase terminando o anexo cinzas tóxicas só já tá construindo os telhados e ele vai ficar preso lá dentro ó o quinta bloqueado eu não tinha tirado esse troço daqui e essa parede aqui vai quebrar pode quebrar e pronto e tira esse troço daqui agora mover para cá beleza aí ganhei essa área aqui agora porra essa foi complicada hein e aí vamos passar as bancadas lá para dentro agora que as cinzas tóxicas não vou me não vou me afetar lá passar elas para cá assim ó uma duas e três certo e as bancadas de criação mover e aí eu vou colocar não dá para por aqui mas dá para por aqui ó é uma e talvez eu faça mais em agora eu tenho um material para fazer gasta quanto esta 10 fazer mais uma duas três e quatro e vou espelhar todas eu quero esse povo agora produzindo eu quero esse povo produzindo agora e aí eu vou passar umas prateleiras para cá para estocar material né aqui fora vai ficar mais recursos brutos mesmo então recursos de criação vão ficar nessa parte interna aqui o caramba eu achei eu jurei que eu ia dar GG nesse episódio eu falei mano não vai não vai ter como eu vou colocar as prateleiras colocar aqui no meio assim deixar dois de espaço colocar aqui assim e toda essa área de criação aqui é interno né então eles não estão sofrendo com as cinzas espero eu ó não tem nenhuma receita aqui cadê minha bancada de criação aqui eu não tinha que copiar isso aqui ela já ia direto mano é esse bagulho dessa parte eu não ainda não consegui pegar bem ainda como funciona essa parte do jogo ainda não entendi muito bem não é amar que deveria estar plantando meus antibióticos né vou deixar assim por enquanto plantar primeiro para ela já plantar rapidamente as coisas ela é boa no plantio tá difícil negócio tá não tá bom não faltou só eu colocar isso aqui no circuito 1 também né essa torre aqui ela tem que ir para o circuito 1 manusei essa torreta aqui eu não vou por porta acho que não precisa bom a temperatura aqui dentro tá tá boa né não tá ruim não do lado de fora tá frio para cacete eu preciso manusear essa torreta aqui e provavelmente fazer mais fontes de energia né vai circuito desativado 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 para bateria encher e eu preciso de mais fontes de energia de energia é deixa eu ver aqui o painel solar ele vai 10 sucata e 2 eletrônico e produz 20 mas só produz durante o dia tem o gerador a diesel que ainda não tenho condições nenhuma o ideal mesmo seria a turbina o de nanotubo né mas eu preciso pesquisar a onda de calor extremo e deixa eu passar a receita do chapéu lá para cima porque eles já estão meio que vacinado já sobrou só uma dromada aí as bancadas começaram a sair animais agressivos beleza minha bateria tá cheia e é minha bateria não tá cheia e isso é um problema porque que não tá cheia está tudo desligado tá produzindo um tá produzindo só 4 de energia e e pá temos um problema durante a onda de calor em não tem vento beleza a maqui tá plantando os cactos bom com essa geração energética eu sei que não vai rolar né talhando a dromada ataque de animal ah tá veio todo mundo recruta e vamos para baixo daqui do pelo menos não tem ninguém doente né a pior parte já foi que era a fase ali das pneumonia maluca ali apesar que o talas tá com pneumonia ainda filha da mãe é infelizmente o vento não me ajuda não tá me ajudando mais tá geradorzinha diesel aqui ia quebrar um galhão mas infelizmente nem diz eu tenho mais com várias bancadas de produção aí facilita agora né eu acho que eu consigo dar conta desse ataque aqui de boa cuspe ácido 16 está diminuindo com os outros estão parados ali em cima e se eu vier para cá todo mundo será que eles atiram lá se eu vier para cá será que eles vêm atrás de mim 11 10 9 8 7 6 5 4 atira do grandão atira do grandão aí boa combustível suficiente ó acabou os combustíveis já em agora aqui estrutura destruída parede de tábua aonde lá atrás ó ah é o dromada tá loucão tem que matar mano não tá dando para cuidar desses bichos ué ah não é aqui ele tá cuidando da entrada ele não tá deixando os bichos entrar ó porra e eu falando que ia matar o bicho ele tá defendendo aqui ele que não tá deixando passar boa e agora finaliza aqui ó que falta 9 ainda desses aqui os bichos aqui mano será que vai dar bom se eu vier para cá eu não sei porque que eles atacaram a parede aqui tá a porta na verdade matou mata esse aqui agora que os outros estão vindo por ali por fora acho que vai dar bom hein ó eles vieram de um terreno mais alto aqui por dentro ó atira meu filho a maqui desmaiou agora esse aqui agora esse aqui nice esse aqui falta 3 e agora esse aqui e agora esse aqui bom tá bom pra quem não tinha nada né de defesa pode dispensar todo mundo aqui alguém desmaiou cadê ela xiii Maria problema é dela vai ficar por aí aguardando o tratamento tá bom tá bom indo dormir beleza boa tem comida pra todo mundo é mais ou menos né o Edmund se vira aí tem sentimelo tem sentimelo pra colher o limo de cacto ele dura pra sempre embaixo de um telhado é materialzão bruto mesmo vai lá Edmund vai fazer comida pra nós temperatura interna 37 graus acho que eu posso desligar a lareira a lareira né parar de reabastecer aqui ó porque tá 30 graus 40 graus aqui perto da lareira apaga aqui aí boa apagou aí baixou pra 30 graus agora pragas famintas beleza putz elas vão entrar aqui no Queen vem consertar agora e depois conserta a porta e depois conserta aqui senão eles vão entrar aqui e vão arregaçar aí boa boa e boa beleza Edmund tá fazendo o que? era pra tá fazendo sopa de carne ó fabricou chapéu agora tem chapéu pra todo mundo eu acho vamos ver Edmund tá de chapéu chapéu pra você chapéu pra Mack chapéu pro Queen chapéu pra Samantha e chapéu pro Talas se acabar essa onda de calor extrema aí eu agradeço essas pragas aqui putz mano eu não vou poder ficar lidando com elas não viu Samantha alcançou criação 6 então isso significa que ela já consegue fazer as roupas de de carbono e talvez o Edmund também consiga pelo visto é tá começando a ficar um pouco quente demais agora tá dentro da eu vou ter que meter uma janela aqui não vai ter jeito não esses bichos tão entrando no raio aqui toda hora só pra me assustar ó mas é não vai dar nada aqui não meter umas janelas aqui porque o lado de dentro tá muito quente agora tá 40 graus aqui dentro a galera também nunca tá satisfeita né faltando madeira né só pôr as janelas tem a de metal e tem a de madeira 3 4 5 6 cada um com sua janelinha eu acho que já conta como aberto né não não conta ainda precisa da madeira se eu cortar agora dá 784 de madeira cortar essas 36 aqui ó depois ela planta o resto aqui ela plantou tudo já creio eu ainda não não plantou tudo ainda não e não acaba a onda de calor e já tá acabando o meu combustível já ó o laser torando aqui nos bichos toma vai entrar aqui ó o bicho conseguiu entrar aqui dentro que maldito então galera acabei me tocado uma coisa aqui eu não tô conseguindo cozinhar e minhas comidas tão estragando tudo por causa da energia eu não consigo gerar nada de energia porque as turbinas tão muito fracas agora porque eu tô sem vento e deu ruim parecia que tava indo bem mas não tava não deixa eu acender de novo essa isso aqui catina liga aqui que eu preciso de comida a galera tá com fome mas já tá apodrecendo já Edmund você pode fazer umas receitas pra gente sopa de carne pode fazer 5 certo e depois receita rápida sopa vegetariana pode fazer 2 tem que fazer na lareira ali não vai ter jeito não esse desgraça desses bichos apareceram no pior momento possível mano pra ficar enchendo meu saco aqui na porta de casa deixa eu ver se ele faz ali o rango ali pra nós 4 gente com fome elas foi lá cortar madeira pra gente aí boa tá faltando madeira catina pegou pneumonia aí não dá né aí tá de sacanagem o jogo é as cinzas tóxicas tá que deixa o o o vento fraco cinzas tóxicas não é a onda de calor ó ela passou automaticamente voltou tudo ao normal galera voltou a trabalhar ah deu tudo certo agora depois da cinza agora eu tenho janela janelinha tão aberta temperatura externa 51 graus ô louco tá quente tá quente mas tá todo mundo de chapéu agora né boa 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 e boa chapéu bota sapato aqui que dá 4 de tolerância a mack voltou a plantar ufa que alívio não é possível se tratar por que não o que que tá faltando ui caramba antibiótico cadê os uma estrela cadente tá pera aí porra nenhum desses cacto aqui tá bom pra colher ok vamos dar o talas continuar vasculhando esses detritos aqui eu deveria deixar a galera tudo com pneumonia né só pra ver se eles desenvolvem imunidade acho que o Edmund deu sorte o bicho é brabo ó o talas tá com risco de colapso é a primeira vez que eu vejo ele perde o colapso a fome voraz tá deixa ele terminar esse vasculhamento aqui vasculhou mais 26 tá opa agora as turbinas ficaram top hein ó o ventão 40 cada turbina tá fornecendo agora vai na hora também né porque o bagulho tava louco aqui tá elas voltando vamos ver se eles vão começar a criação agora nas bancadas ali porque parece que a parte da das roupas acho que eles terminaram acho que eles terminaram a parte das roupas deu trabalho viu beleza tem comida pra todo mundo show o outro um colhe as árvores o outro planta e a samanta tá produzindo o primeiro coletinho ali ó até que enfim vai sair um colete de carbono puta merda eu achei que era GG nesse episódio bom as pragas pelo menos tem um determinado momento que elas acabam indo embora isso é bom opa colete de carbono caramba aí sim mano quem é que vai vestir esse troço eu vou dar pra catina eu acho que ela é médica acho que eu vou deixar com ela que ela já tá com esse aqui que dá tolerância esse aqui eu colhei de sintético ele já faz a mesma coisa não faz? ele faz a mesma coisa ela já tá já com um bom então vamos dar pro pra maqui que ela tem que sair pra colher as coisas melhor vai lá fia pode vestir que é seu a única que consegue fazer essa criação é a é a samanta eu tô tentando descobrir até agora eu pausei até o que que é que tá fazendo esses dispositivos ligarem tá vendo? porque eles ficam ligando e gastando toda a energia do nada olha lá o sensor liga sem motivo olha aí isso aqui tá no sen mano o que que isso aqui tá fazendo no circuito 1? eu não tinha colocado esse troço aqui no circuito 2? é isso aqui então que tá zoando pô minhas torretas é o sensor de dia e noite catina vai lá e faz essa esse manuseio aí ele tá tentando ele putz eu tinha jurado que eu tinha trocado já o aí pronto putz agora minha bateria vai durar por isso que minha bateria não tava durando toda hora que anoitecia a minha bateria é pro saco porque o sensor dava o sinal verdadeiro pras minhas torretas ligarem a noite por isso que minha bateria não enchia mais nossa eu consegui arrumar bem na hora hein porque ó tá vindo aí 19 esganiçados 102 escarabay e 22 escarabay avantajado seja lá o que isso quer dizer bom as armadilhas estão todas de pé vamos fazer esse ataque aí pra finalizar né o bagulho foi punk aqui tá não foi brincadeira não esses últimos dias aqui na base foi coisa de maluco deu pra estabilizar tem dois aguardando tratamento eu já mandei a maqui lá cortar cadê ela ela não voltou com os cactos que cadê acho que voltou né voltou 85 dá pra fazer dois samanta já pega pega aqui no embalo e já mete um antibiótico e o queen mete outro antibiótico as bancadas tão sem não tão espelhada por isso que eles não tão fazendo nada espelha 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 e espelha samanta vai lá o queen vem aqui coisa linda vai nossa onde é que ela tá indo buscar é realmente ela não trouxe todo mundo menos a samanta que a samanta foi lá fora recruta sobe aqui bateria cheia vai ser bonito vai ser bonito que as baterias tão cheias só a samanta que eu deixei livre do recrutamento que ela tá indo buscar eu já plantei meu próprio aqui tá tudo plantadinho já quando nascer vai dar 465 dá pra fazer 10 antibióticos acho que eu vou fertilizar isso aqui vou liberar o fertilizante aqui ó meu laser fazendo arregaço e a bateria como é que tá tá bonita tá bonita tá bonita cadê os grandes caramba bicho é muito bicho bicho Thalas alcançou o combate 7 bicho é um monstro aí agora vem os brabo e a onda de calor extremo trotorando né aqui vai ser tranquilo pô o Marcelão já dominou já o mapa inteiro ó lá então não sei se perceberam mas se o Edmund tivesse morrido daquela pneumonia lá eu acho que teria dado ruim tá eu acho que foi uma baita sorte tem um atacando aqui dentro o bicho é cara de pau ou não é cadê ele aqui ó você não vai descer em cima do bicho pra matar ele não né e ele destruiu o piso dispensa nice já tá manuseando as armadilhas acelera faz o antibiótico aí boa só falta mais um antibiótico pra gente finalizar aqui por incrível que pareça aqui ó pode fazer vasculhar isso aqui ó grande esse bagulho aqui o Talas que é bom pra isso ó desenvolveu imunidade a pneumonia show aí sim tá vendo dá pra deixar um pouquinho eles com a pneumonia pra ver se eles desenvolvem imunidade não precisa ser severa pra eles desenvolverem mas deu bom acho que esse episódio aqui mano foi loucura tá esse episódio aqui foi loucura é o episódio que mano era pra ter morrido e não morri tá ótimo finalizar o episódio por aqui a galera tá tudo de boa temos agora nossa zona de produção aqui que ainda vai melhorar muito isso aqui né por enquanto ainda tá tá meio bagunçado mas já já vai melhorar a gente se vê no próximo episódio valeu falou ooooh 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 ooooh